E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou com essa caixa aqui da Fran, é uma MP1000, é uma caixa aqui da igreja Essa caixa pessoal, ela tem aproximadamente 12 anos de uso, nunca deu problema, tá? E aparentemente aqui ela tem apresentado algumas falhas, tá pessoal? Alguns canais não estão funcionando E eu já pude notar aqui que as placas estão oxidadas, tá? A oxidação nas trilhas, nas soldas, algumas partes estão boas, outras estão oxidadas Então ela está gerando um mau contato, né? Eu já coloquei aqui a pasta de soldar e eu vou fazer, refazer a solda, né? Pra que ela volte a funcionar, tá? Em alguns casos resolve super bem como a placa está boa, se eles estão boas Apenas a oxidação, já limpei com álcool isopropílico E vou fazer a ressolda, né? Vou ressoldar alguns terminais, sonificados aqui também, pessoal Mas temos a placa dos controles, ali está a placa de fonte, né? A placa de fonte ali eu também já ressoldei ela, consertei devido a muito tempo que ela existe Essa caixa, né? 12 anos Nunca foi nem mexida, tá pessoal? E agora que está ocasiando essas oxidações, tá? Mas vou refazer a solda e vai ficar tudo ok, tá pessoal? Então às vezes você está aí com uma caixa, está dando problema, está dando falhas, né? Desliguei também aqui o MP3 que já não funciona mais, né? Estava dando aquele chiado e tal E brevemente eu estarei trocando os potenciômetros Pessoal, agora eu não tenho aqui, né? Mas já vou, estou refazendo as soldas Já fiz a solda da placa de fonte E agora da placa de potência aqui, tá? E de repente você está com uma caixa aí parecida com um problema de... Está falhando, alguma coisa Está com baixa potência Só refazer as soldas, né? A vez que está oxidada, tá? Então de repente você pode resolver, tá pessoal? E essa aqui ela é muito boa, cara É uma caixa aí que a gente tem 12 anos Nunca deu problema Essas caixas antigas, ainda mais da Fran, né? Que é muita qualidade Até pessoal, você deixa aí, gostou do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Tudo bom pra vocês, galera